Continuando o nosso vídeo aqui pessoal, agora eu vou fazer a marcação onde eu vou fazer os furos para a morsa não virar, só vou botar umas barras de guia, que como vai ficar horizontal com o parafuso no meio, ela pode girar né, como se fosse uma hélice, então você tem que botar umas barras de guia para ela não virar, aqui onde eu marquei é o meio, eu medi a distância e agora eu vou fazer um risco do outro lado na mesma distância, para tentar fazer a furação e colocar as barras equidistantes do furo central. Vou marcar aqui no 8,5 e aí 8,5 do centro eu também marco o outro lado, nessa linha que eu vou fazer, nessa direção aí que eu vou fazer os furos. Agora eu tenho que passar a medida daquele jeito que eu ensinei vocês, primeiro o lápis, depois o esquadro, e aqui eu fiz ao contrário, ensinei vocês de um jeito e fiz o outro, mas tudo bem, porque como eu disse, isso aqui não é um móvel, não é a peça que precisa ser feita a fondetalhe, aqui para fazer a curva eu já peguei a faca, para que a borda ali arredondada eu não ia conseguir passar o risco com o esquadro, por causa da borda arredondada, então eu já usei a faca para transferir a marcação. Não fique com medo de riscar a madeira não gente, depois a gente tira isso na lixa, na planha, o importante é marcar para fazer a furação ou o corte no lugar certo. Eu vou ver, estou medindo aqui para ver que distância que eu vou fazer o furo, se eu vou fazer no centro, mais para baixo, mais para cima, eu acho que vou fazer mais para baixo, porque aí eu ganho um pouco de espaço em cima para prender a madeira, porque onde a barra estiver a madeira não passa, né, então acho que vou fazer um pouco mais para baixo. Esse esquadro é muito grande, vou pegar o menorzinho aqui, quem não tem esquadro menorzinho era só puxar a madeira para fora da bancada, para fora da mesa, que aí a ponta do esquadro saia, mas como eu tenho eu já fui usar ele. Agora eu fiz o jeito certo, lápis, esquadro, lápis, depois esquadro, que é para não dar diferença na marcação. Marcar aqui, qual que é o lado de cima. Esse é o lado de cima. 10 cm aqui, acho que eu vou ficar... como eu tenho a medida em polegada... Você divide em 3, e pega ali em 1 Terço, mais ou menos. um terço ali você já marca que você já está você não está no meio você está no primeiro terço da parte de baixo tudo que está acima desse furo que eu vou fazer agora eu consigo colocar uma tábua de uma profundidade maior para prender depois só fazer uma marcação aqui para ficar mais fácil de pontear a broca e como isso aqui é peroba não vai dar para furar no arco de pua eu vou ter que furar na furadeira de bancada mesmo então vamos lá essa aqui é a barra bem enferrujada que eu vou usar isso aqui é aço isso aqui é barra que segura o tambor da máquina de lavar roupa você pega ferro velho, você tem jogado lá a máquina de lavar roupa velha você pode pegar isso aí é um ferro maravilhoso é um aço maravilhoso eu vou fazer os furos e colocar essa cruzeta para dentro da madeira e depois colar com epóxi eu vou cortar nesse mesmo tamanho do parafuso para não não passar então aquela parte enferrujada não jogar fora que eu guardo porque eu sempre uso para alguma coisa faz um barulhinho mas é a melhor broca que tem para fazer esse tipo de furo tem que prender a madeira viu gente se não prende a madeira na hora que você levantar a broca a madeira vem junto pode dar um acidente feio aquela broca chata bailarina também dá para fazer mas ela chacoalha muito você não tem precisão essa aqui é a melhor broca com arco de pua você também faz mas esse tamanho de broca eu não tenho no arco de pua então eu vou usar a furadeira mesmo a couple a outra o Quem tem uma furadeira de bancada normal, eu aconselho a comprar essa broca, na minha opinião é a melhor broca que tem, você compra um joguinho, umas 4 brocas, já dá para você usar para quase tudo que você tem que fazer, para fazer furo grande, não furo de parafuso assim, não de parafuso, é a melhor broca. Aqui vocês podem ver, encaixa certinho, eu só preciso fazer o encaixe agora, para colocar a cruzeta para dentro, que é ela que vai travar, então já vou riscar aqui onde que eu vou ter que cortar, que vai no formão agora. Essa aqui também, vou marcar aqui direitinho para cortar. Aqui eu já vou começar o corte com o formão. Para encaixar a cruzeta. Tem muita gente que não sabe usar o formão, tem medo de usar o formão, eu também não sabia gente, é só aprender. Quando você quer fazer um corte, você sempre corta para o formão andar para o lado que você vai jogar fora, do lado que você vai tirar a madeira. ele tem aquela inclinação, o chanfro na frente. Se o chanfro, se você tiver com o formão de pé reto, ele vai andar na direção do chanfro. Na direção contrária do chanfro, a madeira, na hora que entrar na madeira, ele funciona como uma cunha, ele vai empurrando o formão para o outro lado. Se você quer que o formão desse reto, você deixa o francho, a inclinação reta com a madeira. Do jeito que ele está, ele vai andar para dentro do buraco, está vendo? Quando eu bato, ele anda para dentro do buraco, não passa a linha que eu marquei. Se eu colocar ele assim, reto, ele não anda nem para o buraco, ele desce reto. Eu consigo fazer a alavanca sem estragar a borda. Aqui eu estou medindo para ver se a profundidade deu a profundidade que eu quero. não está igual, então tem que tirar mais um pouco. Vou dar uma limpada na lateral. Aqui não precisa bater, você pode ir com a força do braço mesmo, você consegue raspar. Vamos ver se encaixou agora. Perfeito. Agora vamos para o próximo. Está vendo? Se eu pôr de pé, você põe inclinada. Se eu põe com o chanfro paralelo ao buraco, ele não vai jogar o formão para dentro. O formão vai andar para lá. Você pode ver que eu não peguei a linha. Eu posso colocar em cima do risco, que eu não vou invadir para cá, onde eu não quero cortar. Se eu coloco ele de pé, o formão já anda para dentro do buraco. Ali deu uma lascada na madeira que eu não queria, mas acontece. Dá uma limpada. Depois eu vou colocar a hipóxia e vai segurar isso aí. Depois eu vou colocar a hipóxia e vai segurar isso aí. Quarto, assim, desculpe. para facilitar você pode dar uma batida aqui na lateral que a hora que você cortar ela já pula é mais fácil você tirar não tem necessidade mas se quiser facilita estão vendo ali ó vamos medir está um pouco alto ainda dá uma limpada aqui na lateral vamos ver se esse aqui encaixou também encaixou só preciso cortar o comprimento da barra só que essa aqui está um pouco mais longa aqui vocês podem ver o furo limpinho da broca e o corte entalhe com formão perfeitinho para a gente encaixar a cruzeta aí e aqui o furo antigo onde vai passar o parafuso bom pessoal esse vídeo vai ficando por aqui se você gostou se inscreve aí no canal obrigado por assistir e até a próxima tchau tchau